Vai pra frente e vai pra trás, vai, 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 vai Vai pra frente e vai pra trás, vai belé Ele é o melhor da rua, só pra quem não tá ligado Que sabe das coisas acertar, mas prefere o errado Descubri que eu namorado, tava só traindo ela Agora tá bom lá, tô feliz e me deixei essa favela Com a porta já é o cadela, e isso já é a cadela Com o barão tá tão boa, onde elaplace avisa Onde elaplace da cabeça, elaplace avisa Atenção menina, pegue o baile 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 Atenção menina